Bem, pessoal, vamos conversar sobre a diferença entre questão e pegadinha? Vamos começar com as pegadinhas, que elas são mais divertidas, né? Que aí vocês não desistem de mim no caminho. O navio estava voando quando, de repente, quatro pneus furaram. Quantas bananas sobraram? Um abacaxi, uma goiaba, três laranjas. Sabe qual é a resposta certa? É nenhuma, porque doce de abóbora não tem caroço. Isso é ótimo, né? Ai, meu Deus do céu. A outra é bem mais famosa, né? A esfinge chega para Édipo, rei. Não, Édipo nem era rei ainda, né, Eva? A esfinge que devora todos os jovens que querem, não sei o quê, fazer uma pergunta. Qual animal, no início do dia, anda com quatro patas? No meio do dia, anda com duas patas. E no fim do dia, anda com três. Aí o Édipo faz assim, ó. Deixa eu ver se os cachorros vão deixar eu fazer, ó. O lance das pegadinhas é que elas dão outras respostas possíveis, né? A doce de abóbora não tem caroço, lógico, que é uma loucura, não tem? É só uma piada. A do Édipo podia ser os patos. Os patos andam com três patas, com quatro patas, com cinco patas, com quantas patas quiserem andar com eles. Sei lá, um cachorro maluco. Existem outras respostas possíveis. O problema das pegadinhas é que as pegadinhas têm respostas esperadas. Aí a pessoa vai dizer, muito bem, você sabe, né? E sendo nascido e crescido ali na área entre Guadalupe e Marechal Hermes, eu sei um monte delas, só que eu não vou falar sobre elas aqui, não. Não são tão agradáveis assim, mas a gente fica rolando de rir. Enfim, esse assunto me voltou porque eu vi um texto, deixa eu ver se eu vou, se a minha memória está razoável, se aquele velho alemão que deixa todo mundo louco está já mandando lembranças para mim. Mas o texto dizia assim, eu tinha cinco, minha mãe me deu dez, meu pai me deu quinze, minha tia e meu tio me deram cem. Eu tinha vinte. Quantos eu tinha? Eu não lembro se no texto estava, eu tinha cinco reais, mas é irrelevante. Vamos lá. Se o texto fosse em inglês, teria um probleminha a mais, que é a questão da contabilidade ou não contabilidade, coisa que é um pouco solta na língua portuguesa. Mas vamos a esse primeiro assunto. Quanto dinheiro eu tinha ou quantos reais eu tinha? Então, não chega a ser uma falha lógica, mas eu já deixo uma pulga atrás da orelha. Em português isso seria aceitável. Se você levar em consideração o tinha como passado, logo no começo você diz, eu tinha cinco. É uma resposta. Só que no texto ele também dizia, eu tinha outros vinte, então eu tinha vinte e cinco. Mas, como o momento não é determinado, você pode somar tudo, né? Cinco que você tinha, vinte que você tinha, vinte e cinco, mas não sei quanto a mãe deu. Aí você vai chegar a outro problema, que é meu tio e minha tia me deram cem. Então, beijo aí, tia Nívia, quem me dava dinheiro assim era tia Nívia, eu tia Batista, que Deus o tenha. Agora, é diferente se o teu tio e tua tia te deram cem cada um, ou se eles deram cem em conjunto, coisa que também não está clara no texto. Então, assim, pode ser que haja uma resposta esperada, mas há tantas respostas com uma base lógica razoável, que, como tem várias respostas, a questão não tem resposta. Se fosse uma questão de vestibular, não teria resposta. E fica o alerta, né, para quem formula a questão, de que as questões têm que ser inequívocas. Talvez vocês achem um porre. Um bloco desliza sem atrito, tracionado por um fio de massa desprezível, resistência do ar desprezível. Isso acontece muito em questão de física, né? Então, como em física muitas coisas podem estar acontecendo, as questões normalmente têm, um tempo para cá até que eu não tenho visto tanto cuidado em relação a isso, não, né? Mas as questões mais antigas têm um enorme critério, um enorme cuidado em relação a isso, né? Até aquela brincadeira, né? Física é aquela matéria em que o fio é inestessível, atrito é desprezível, resistência do ar desprezível, o professor é desprezível e por que você está estudando isso? Bem, isso acontece porque, se você quiser saber quais forças estão atuando sobre esse cara aqui bonitão, né? Pode ser a força que os cachorros estão fazendo, o meu próprio peso, a normal aqui, a atração da lua, a atração do sol, um montão de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas você restringe a sua questão àquilo que você está perguntando. E dá chance também dos seus alunos treinarem para que eles deem as respostas adequadas. Se há uma resposta esperada, a pergunta tem que ser elaborada de forma tal de que ela seja inequívoca. Eu já até conversei com vocês outro dia sobre interpretação de texto e dizia que assim, ah, esse texto aí, não sei o que, não sei o que lá, eu acho outra coisa. Gente, você pode achar o que você quiser. Se é interpretação de texto, aquilo que você está dizendo tem que ter uma base lógica bem solidificada no próprio texto. Não pode ser o que você acha. Você pode achar qualquer coisa. Então, na hora de fazer uma pergunta, não tem lógica. Por exemplo, em uma pergunta de história, o cara fala assim, ah, o que você acha da Revolução Francesa? Aí o aluno responde, eu acho que a Revolução Francesa foi uma porcaria, é uma resposta. Então, você, o que me preocupa em relação a isso, é número um, como professor, ter uma discussão muito clara com os alunos para poder aprender a interpretar questões. Inclusive, eu tenho uma questão perdida aí, se eu souber colocar no card, que eu vou colocar aqui em cima, ou então na descrição desse vídeo, no qual eu digo, se eu não me engano, 12 passos para interpretar uma questão de física ou de matemática para que você crie uma metodologia. E a outra coisa é discutir como sociedade, nem estar cansado de pegadinha. Avaliações ruins, elas criam uma série de problemas. Um dos exemplos metafóricos que eu tenho nisso é essa discussão de pênalti, mão na bola, bola na mão. Legal mesmo quando a gente joga uma pelada, né? Você joga com a camisa, todo mundo com camisa até aqui. Se a bola bater da camisa para baixo, não importa se o cara queria ou não tocar na bola, ela é pênalti na pelada que eu jogava. Então, quando você deixa menos espaço para interpretação e deixa as regras mais bem estabelecidas, você cria um nível de justiça mínimo. Ah, mas jogaram a bola. Pô, tira-se o braço. Ah, mas eu não tenho como tirar o braço. Ah, o seu. Sabe? Quando você tem essa... Aí, como é interpretativo, as interpretações acabam sempre favorecendo o que tem que favorecer, né? E, assim, é uma discussão cansativa. Porque, né, o consumo, tem um grande amigo que costuma dizer que futebol é a coisa mais importante entre as coisas que não tem a mínima importância, né? Já o vestibular, ele tem uma importância crucial, porque vai modificar as oportunidades e as chances de diversas pessoas. Então, ele tem que ser feito com clareza e o aluno tem que ter base para a interpretação. Então, a minha proposta é mais questões, com mais lógica e menos pegadinha, para que a gente possa avaliar e aprender no processo. É isso, pessoal. Abraço a todos.